E começou hoje o processo de desassoreamento da represa municipal de Rio Preto. Os caminhões devem fazer pelo menos 6 mil viagens para retirar todo o material do local. Nos próximos 14 meses, retroescavadeiras e caminhões farão o trabalho de desassoreamento da represa de Rio Preto. Ao todo, 126 mil toneladas de materiais serão retirados do fundo da represa. Durante a elaboração do projeto foram analisados todos os parâmetros, como por exemplo a característica do sedimento. Nós fizemos análises batimétricas, que são basicamente, a grosso modo, explicando o raio-x do lago, para a gente saber como que realmente estava esse sedimento no fundo. E aí o projeto foi baseado e pautado principalmente pela qualidade desse sedimento, tanto a granulometria como a questão química. Por isso que ele está sendo executado da maneira como vocês estão vendo, que são retroescavadeiras embarcadas. Porque a gente, por essas análises, percebeu que a dragagem, como a gente é acostumado a ver, por sucção, não seria eficiente. Então, tudo foi pautado em análise técnica e de levantamentos que a gente fez ao longo dos últimos quatro anos. Durante o desastoreamento, o abastecimento de água da cidade não será interrompido, já que a captação de água será feita diretamente aqui, do lago 3 da represa. Também, todos os dias, técnicos do SEMAI farão análises da qualidade da água, para garantir que não haja um impacto negativo para os animais que vivem na represa. Pelo menos, 6 mil viagens serão necessárias para levar todo o material sedimentar retirado da represa, que será encaminhado para um aterro sanitário, localizado na estrada vicinal Antônio Gonçalves do Carmo, no município de Onda Verde. Durante essas análises, foi constatado que tinham algumas substâncias nesse subleito, apesar de que elas estavam inertes, quer dizer, elas não afetavam a qualidade da água, mas elas existiam no subleito da represa. Por esse motivo, por exigência dos órgãos ambientais, fiscalizadores, a gente foi obrigado a fazer a destinação desse sedimento para um aterro sanitário.